Depois de uma semana intensa para os times alagoanos, esse final de semana é de apenas um jogo. É o complemento de uma rodada do Campeonato Alagoano. Júnior de Mello do Arena tem todas as informações pra gente. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana. Amigos do Jornal do Dia, é o complemento da terceira rodada do hexagonal do Campeonato Alagoano, Juliana. O CRB, que estava jogando Copa do Nordeste, Copa do Brasil, teve esse jogo adiado e vai ser realizado neste domingo. Por isso que é um jogo isolado do Campeonato Alagoano. O CRB recebe o Santa Rita no estádio Repelé às 16 horas. O jogo que fecha esta terceira rodada e assim o CRB, se vencer o jogo, pode garantir a sua classificação de forma antecipada para as semifinais do Campeonato Alagoano. Detalhe importante desse jogo é a promoção que a direção do CRB fez. Mulher entra de graça no jogo. É sim. Mulher entra de graça acompanhada. Aqui, bancadas altas e baixas ao preço de R$ 20,00 e as cadeiras ao preço de R$ 50,00. É um bom programa para o domingo, para as mulheres e também para toda a torcida regatiana. Mais esportes daqui a pouquinho aqui no Arena, Juliana. Combinado, Júnior. Bom final de semana pra você, adiantado e bom trabalho também.